Se não for, nós vai ser quem? Se não for, nós vai ser quem? É o Estúdio 013, e melhor que nós não tem Originalmente original, vai ser... Vai, vai, vai! Então liga os parceiros do fundo do peito Pra avisar que o destino do bonde é baixada E na imigrantes a 200 km, acelera a B.M. Certo, vou nada, ligo o Amaral, separo os Red Bull Que o Jack Hunter já tá no esquema E fogo no rádio, pra ficar sussurro é bem Se seu azul, esse é nosso lema Hoje eu canto e conto alegrias Pois nessa vida já sofro demais Hoje o que eu quero é bem da quadrilha Cuidar da família e levar a vida em paz É os MC da Baixada e de Sampa Na humildade passa na visão Do que adianta o bolso tá pesado Se não ter do lado de coração Vai, 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 vai! Se não for, nós vai ser quem? Se não for, nós vai ser quem? É a Baixada e Capital Que te atropela tipo um trem Se não for, nós vai ser quem? Se não for, nós vai ser quem? É o CB e o Amaral Se quer trocar, vem o que nós tem E se não for, nós vai ser quem? Se não for, nós vai ser quem? É a Baixada e Capital Que te atropela tipo um trem E se não for, nós vai ser quem? Se não for, nós vai ser quem? É o CB e o Amaral Ah, 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 ah Originalmente original Vai, vai, vai! Então liga os parceiros do fundo do peito Pra avisar que o destino do bonde é Baixada E na imigrante a 200KM Acelera a BM1 Se não for, nada Liga o Amaral Separa o Zé de Bo Que o Jack Hunter já tá no esquema E fogo no rastro Pra ficar sussu É bem sem céu azul Esse é nosso lema Hoje eu canto e conto alegrias Pois nessa vida já sofro demais Hoje o que eu quero é brindar quadrilha Cuidar da família e levar a vida em paz É os MC da Baixada e de Sampa Na humildade passa na visão Do que adianta o bolso tá pesado Se não tem do lado de coração Vai, 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 vai! Se não for, nós vai ser quem? Se não for, nós vai ser quem? É a Baixada e Capital Que te atropela tipo um trem Se não for, nós vai ser quem? Se não for, nós vai ser quem? É o CB e o Amaral Se quer trocar, vem o que nós tem E se não for, nós vai ser quem? Se não for, nós vai ser quem? É a Baixada e Capital Que te atropela tipo um trem E se não for, nós vai ser quem? Se não for, nós vai ser quem? É o CB e o Amaral Acessa já, que tu vai ver Murila ZV, fonte do Funk SP Murila ZV, fonte do Funk SP Tamo junto, original